O workshop aconteceu na última segunda-feira aqui em Matão, na Âmeros. O presidente do sindicato dos condutores, dos motoristas de Matão e também toda a região, Daniel. Bem, Daniel, você tem feito uma parceria muito legal com muitas cabeleireiras aqui em Matão, formandas, levado para vários bairros e feito esse trabalho, cortando o cabelo de graça para pessoas carentes, e hoje está apoiando esse evento, esse workshop aqui também. Sim, Beto, eu não poderia deixar de estar aqui para agradecer a Solange, que é ela que organizou esse evento, e que eles participam comigo, né, todo mês a gente faz uma vez no mês, nos bairros. Então, não poderia deixar de vir aqui e agradecer a Solange, né, por esse evento que ela está fazendo, e agradecer por eles irem com a gente no bairro lá. Eu muito obrigado. Parabéns a toda a equipe do sindicato, que tem realizado um grande trabalho aqui em Matão, sempre promovendo eventos e, principalmente, eventos beneficentes. Parabéns a todos lá, viu? Eu que agradeço, Beto. Hoje, graças a Deus, a gente tem lá o médico, né, que vocês conhecem, a gente tem médico, tem cabeleireira, tem a dentista. Agora, estendi esse cabeleireiro nos bairros, né. Agora, eu falei com o Padre Samir, a partir de setembro agora, a gente vai fazer a sopa pessoal carente ali, né, do bairro de São José, aí a gente vai pegar só um bairro, né, eu falei com o Padre Samir, como eu tinha dito, e a gente vai começar a fazer isso uma vez na semana. Se Deus quiser, agora em setembro, a gente começa. É muito importante que profissionais recebam cursos e dicas, como os profissionais da Dicolor vieram trazer nesse evento que você promoveu, Solange. Eles vieram trazer bastante informação, tá? Bastante dicas, bastante conhecimento para as cabeleireiras, né, tanto aqui de Matão, como da região. O pessoal tem gostado dos produtos, né, que tem sido apresentado, porque a tecnologia do cabelo não para nunca. Sim, claro, os produtos são excelentes, ótima qualidade, matéria-prima, muito boa. Você aproveita, né, o teu centro técnico, as meninas, os rapazes que fazem esse curso, e acompanha o Sindicato dos Condutores, né, em vários locais, vai cortar o cabelo de graça, isso também é muito legal, né? Demais, nossa, para mim é um prazer, né, a gente tá, esse amor ao próximo, então a gente tá sempre uma vez no mês, a gente vai, participa desses eventos, corta os cabelos, né, tanto masculino como feminino, então para mim é um prazer, eu gosto muito de estar atuando. O Yuri Ornelas, ele é técnico desenvolvedor da Decolore, fala um pouquinho pra gente desse evento acontecido aqui em Matão, Yuri, sobre o que foi, o que você veio trazer de novidades para os profissionais dessa área. Beto, satisfação estar aqui com você, e olha só, através da Solange, a Sol, que é a nossa distribuidora aqui, ela realizou, né, tá realizando aqui na cidade de Matão um evento bem diferente, que na verdade, mais do que somente técnicas de mechas, que é o que o profissional hoje busca muito, ela também trouxe uma parte bem importante de gestão financeira, cuidar do bolso, tampar as goteirinhas que tem pingado, pingado e levado o dinheiro embora. O cabeleiro, ele tem trabalhado muito e tem sobrado só conta para pagar, e a ideia da Decolore, através da Sol, distribuidora, é exatamente encerrar esse ciclo de só pagar a conta e trabalhar um ciclo onde ele possa realmente ganhar dinheiro, a valorização do profissional enquanto questões financeiras. E, paralelo a isso também, a gente está trabalhando a questão da tricoterapia, a terapia do cabelo, numa abordagem bem voltada para o dia a dia do salão, para que o cabeleireiro realmente possa ganhar dinheiro. É um evento bem diferente, bastante assim, não tem pausa, são dois técnicos o tempo inteiro trabalhando, totalmente diferente do que o pessoal está acostumado a ir para ver demonstração de produto. Aqui, na verdade, nós queremos passar técnicas que realmente possam virar dinheiro dentro do negócio dele. A moda não para hoje, principalmente quando se diz respeito à beleza, ao cabelo, e a todos os dias tem uma inovação chegando no mercado. É preciso que o profissional fique de olho nesse item. Ah, exatamente, Beto. É assim, a moda ela vem, e hoje tem uma questão que é muito importante, que é o que vem através de blogueiros, que acabam também editando modas, né? Só que o profissional precisa muito especializar, porque nem tudo que está na foto da revista ou na foto do celular, o cabelo suporta. Então, é um ponto muito importante entre diagnóstico, para entender o que o cabelo aceita, ou se não, realmente, acontece aquela situação de querer ficar com o cabelo lindo e ele fica pior ainda porque passou o limite do cabelo. Eu costumo brincar que o cabelo, ele conversa com a pessoa, ele fala, olha, até aqui pode, passou disso não. E é por isso que o profissional, ele tem sim que se capacitar muito para poder fazer aquele que fica bonito, mas que fica saudável. Romério Monteiro é cabeleireiro em Matão já há algum tempo. Você está usando produtos da Dicolore, muito bons os produtos, Romério? Isso, eu gosto bastante dos produtos da Dicolore, eu uso há mais ou menos oito anos. Esse tipo de workshop, para trazer informações, é muito importante para você? Isso, é muito importante para nós e para Matão também, né? Eu acho que Matão precisa de workshop, de cursos, isso é muito importante porque deixa a cidade mais valorizada, né? A gente gosta bastante. Eu acho.